O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras e as palavras de gentileza No final de 61 aconteceu um dos maiores dramas da história brasileira Um grande incêndio mata mais de 500 pessoas num circo em Niterói Tocado pela tragédia, José da Trino de Souza deixa seu trabalho, sua família, seus bens Monta a casa no local do incêndio e passa a consolar os parentes das vítimas Tornando-se assim o profeta gentileza Após 4 anos, deixa Niterói e leva sua mensagem de paz e amor para os vários cantos do Brasil Em meados dos anos 80, iniciou a sua maior obra O livro urbano nas pilastras do viaduto do Caju Que hoje, tombadas e restauradas, são conhecidas como pilastras do profeta gentileza O profeta partiu em 96, mas sua mensagem segue viva na alma do carioca Gentileza gera gentileza Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras e as palavras de gentileza E aí Merecemos ler as letras e as palavras de gentileza